Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que o estúdio sul-africano, a Triggerfish Animation Studios, responsáveis pelos filmes Zambésia e Kumba, vão fazer um terceiro filme em longa-metragem chamado C.O.T.I.M. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Segundo o site Variety, a Triggerfish Animation Studios, da África do Sul, começou uma produção de seu terceiro longa C.O.T.I.M., que a Toon Powerhouse anunciará como parte de uma lousa do MC in Tear. A Animation Film Festival, onde ele tem um filme de TV em competição e exibiu com o Curta Belly Flop durante a cerimônia de encerramento do festival. Seguindo em brasa a sua mais recente colaboração premiada com a Magic Light Pictures do Reino Unido, O estúdio da Cidade do Cabo está voltando a bem-sucedida fórmula de longa-metragem que transformou seus dois primeiros filmes Zambésia de 2012 e Kumba de 2013 em dois dos cinco filmes sul-africanos com a maior bilheteria de todos os tempos. A comédia de ação C.O.T.I.M. é a história de uma foca C.O. Orphan Queen que passou a vida inteira se esquivando de tubarões na costa sul-africana. Quando ele perde seu melhor amigo para um grande ataque do grande tubarão branco, Queen reúne uma unidade especial de operações especiais para revidar. O diretor e roteirista Craig Cameron fará uma estreia nos cinemas trabalhando a partir de uma história e roteiros originais de Brian, Jason Cleveland, Wayne Thornley de Zambésia com Silverton de Kumba. Como chefe de desenvolvimento veterano da indústria, Cameron escreveu e dirigiu 45 episódios da série de sucesso Superstricas, transmitida no Disney XD em mais de 130 territórios. Seus créditos de escrita incluem Moosebox, de Mike Scott, atualmente em produção com a Nickelodeon e Monkey Truck, da Sunrise Productions, que foi exibido no Nick Tumos. O filme está sendo financiado pela Corporação de Desenvolvimento Industrial da África do Sul, o Departamento de Comércio e Indústria e o Cinema Management Group, conhecida como CMG, que está novamente lidando com as vendas mundiais como fez em Zambésia e Kumba. O CLT já prevendeu em mais de uma dúzia de territórios internacionais, onde espera acompanhar o sucesso espetacular desses dois filmes, que foram liderados para cerca de 160 países e traduzidos para mais de 25 idiomas. Sete anos após a estreia mundial de Kumba em NC, a Triggerfish está se movendo de força em força. Suas colaborações com a Magic Light produziram três adaptações premiadas da BBC Christmas. Julia Donelson, de Stickman, de 2015, de Julia Donelson e Axel Sheffler, de The High Hay Rat, de 2017, e Revolting Rhymes, de Rob Down, de 2016, que ganhou mais de 15 prêmios internacionais, incluindo o prêmio internacional Emmy Awards Kids. As animações Stickman e Rhymes ganharam o Grand Crystal Award da MC para a TV, quando The High Ray Rat concorreu ao prêmio de melhor filme de TV. Uma quarta colaboração de Natal da BBC, a adaptação de Julia Donelson e Axel Sheffler, de Zog. O estúdio também está desenvolvendo projetos que resultarem de sua ambiciosa busca panafricana de talentos em 2015. O Storm Lab, que foi apoiado pelo DTI e pela Walt Disney Company. Dois dos quatro projetos selecionados, entre quase 1.400 entradas, assinaram acordos de distribuições em todo o mundo. Uma conquista inovadora para séries animadas feitas e ambientadas na África. E gente, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E gente, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!